Eu só pergunto se a senhora é cliente aqui, quanto tempo? Eu? Ai, Jesus! Eu sou cliente já há um bom tempo. Aqui há quantos anos, lembra? Quatro anos. Oh, beleza! Eu já cheguei entrevistando, ela perguntou de longe, a senhora perguntou, eu vou chegar. Como que a senhora chama? Maria José. É. Dona Maria José compra na Outra Farma há mais de quatro anos e eu quero saber onde que a senhora mora. Javacuara. Ah, mora aqui do lado, pertinho. É, Javacuara. Eu já sei porque que a senhora compra aqui, mas eu vou perguntar só pra galera lá de casa ficar sabendo por quê. Porque é mais em conta. Muito mais em conta, eu tô... Cada dia, parece que eu voltei de férias, o desconto tá maior ainda, seu Sidney. É, verdade. Eu nunca vi tanto desconto como aqui. Nem roupa, nem sapato, nem panela, nada é igual o desconto da Outra Farma. É mais barato, sim. Não é? Compara, até produtos de beleza, o seu Sidney dá desconto. Até o... a tinta, né? Do cabelo. Gente, bom que eu tô entrevistando uma cliente que hoje veio só comprar produto de beleza. Porque a Outra Farma é uma loja, ela tem de tudo, de medicamento, é produto de beleza, alimenta, tem tudo aqui dentro. Tem tudo. Menina, é completa. Verdade. Tá, só isso? Obrigada. Então a senhora é vaidosa. Ela tá com muita pressa, a senhora é vaidosa. Aqui ó, shampoo, condicionador, tinta pro cabelo. Vou buscar. Aqui vale a pena. A senhora compra tudo aqui na Outra Farma. Pro? Desde medicamento a produto de beleza. Quem que é, Rose? A Rose, a vendedora linda. Já é amiga da vendedora. Então eu vou deixar a senhora embora. Agora eu tô curiosa, vem pra cá, pede carro, metrô? Metrô. E vende carro também. Estacionamento é grátis, a senhora sabe, né? Isso, grátis. Encontrei um cliente ali que não sabia. Eu vim dentro do viário, fica aqui do lado. E eu encontrei um cliente que paga estacionamento ali, falei, não pode. Eu não pago, eu já vou direto lá no estacionamento, grátis. É de graça, meu povo, pode parar o carro aqui. Agora vem cá que eu vou dar o telefone. Se você quiser comprar medicamento na Outra Farma e não pode vir até aqui, gente, pega o telefone e liga que a gente entrega aí na sua casa. Isso, quando eu não tô querendo vir, eu ligo e ele eu levo em casa. Tá vendo? Ó, uma cliente entregou direitinho, né? Muito legal. 0-OPERADORA-11-5591-1466. Pela internet também, ultrafarma.com.br. Você pede o seu medicamento, já vê o desconto. E é claro, gente, vai ser entregue direitinho na sua casa. Muito obrigada. Eu achei bom que eu entrevistei uma cliente hoje que veio só comprar produto de beleza. Foi um prazer, viu? Prazer, foi todo meu, querida. Ultrafarma tá no coração da gente. Beijo. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.